Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. O nosso assunto é o discurso de ontem de Joe Biden no Congresso, o discurso do Estado da Nação. Aliás, não é o Estado da Nação, é o discurso dos 100 dias. Ou é a mesma coisa, Barão? Esclareça aí essa dúvida. Bom dia pra você. Fala, Megali. Bom dia pra você, pra Carla, pra Cheira, todo mundo no Brasil. É dos 100 dias, né? Não foi o Estado da Nação, é um discurso que marca os 100 primeiros dias do governo Biden, mas é semelhante, né? Quando ele passa por uma série de assuntos importantes para o país, foi exatamente o que o Biden fez ontem no Congresso dos Estados Unidos, e foi bastante aplaudido, até por adversários, até por senadores do Partido Republicano. A gente acompanhou esse discurso ontem à noite por aqui, Megali, e o que mais me impressionou são os valores de pacotes, se você juntar todos os pacotes para diferentes áreas que o Biden está propondo, que o Congresso aprove, para retomar a economia, em especial na área de infraestrutura. Ontem anunciou mais um pacote, esse em especial para educação, né? Para crianças mais... logo na primeira idade, assim, para creches, né? Ou também para ampliar a possibilidade de estudo para as pessoas mais carentes em universidades. Somando todos esses pacotes, dá algo em torno de 6 trilhões de dólares. É um negócio inacreditável, é um investimento comparado ao que o Franklin Roosevelt fez no pós-guerra. É um negócio, assim, assustador. Então, o Biden está propondo tudo isso. Claro que ele comemorou a vacinação em massa, né? As 220 milhões de doses dadas aqui nos Estados Unidos em 100 dias. O Biden pediu para que se faça uma mudança na lei, aumentando o imposto de renda dos mais ricos. Ele disse que foram 20 milhões de americanos que perderam os empregos durante a pandemia, enquanto 650 bilionários americanos viram seu patrimônio líquido aumentar em mais de 1 trilhão de dólares no meio dessa pandemia. E disse que não vai impor nenhum aumento para a classe média, para aqueles que ganham menos de 400 mil dólares por ano. De qualquer forma, Megalio, o que a gente viu depois foram algumas pesquisas feitas por redes aqui nos Estados Unidos. Uma dela, a CBS, dizendo que 85% dos americanos disseram que aprovaram o discurso contra 15% que desaprovaram. Vamos ver se na prática, ontem, esses aplausos que o Biden recebeu no Congresso americano vão ser transformados em votos. A gente sabe muito bem que a Câmara é democrata, o partido dele manda, mas o Senado é muito dividido. E aí a situação não é tão simples assim, Megalio. Está sendo interessante ver essa metamorfose do Biden, de quem se vendeu como um moderado, mas rapidamente transformou-se num presidente reformista, pregando gastos e mais gastos, um Estado cada vez mais forte, pensando no compasso ideológico. O Biden deu passos largos em direção à esquerda, depois que se tornou presidente. Muito bem. E o Eduardo Barão, claro, vai trazer mais repercussões e mais informações sobre os 100 primeiros dias de Joe Biden na presidência dos Estados Unidos. Daqui a pouquinho no Band News Station, não é, Barão? Exatamente. Já já eu volto ao Calabigato às 11 horas da matina. Até lá, pessoal. Valeu. Beijo. Beijo, Barão. Até mais.